Algumas pessoas, no PT principalmente, acham que o resultado da seleção dentro de campo pode ter algum impacto no processo eleitoral. O senhor concorda com isso? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu não cravaria, não faria uma análise muito mecânica disso, muito direta, mas eu acho que sim. Eu fico imaginando o Brasil, na fase de grupos, a tendência é que o Brasil se classifique com uma certa folga, mas logo a seguir todos os prognósticos dizem que o Brasil vai enfrentar a Holanda ou a Espanha. Eu fico imaginando esses movimentos sociais nas ruas, à frente dos estádios, nas grandes cidades, questionando a lógica do mega evento e, ao mesmo tempo, uma frustração de torcedores que foram alimentados por essa esperança ufanista e, eventualmente, o Brasil cai logo no início da competição. Eu acho que isso pode sim ter um efeito, pode catalisar um conjunto de insatisfações e isso ter se explorado na campanha eleitoral no segundo semestre. Como o inverso. Como o inverso. Uma eventual vitória da seleção brasileira, um mega evento bem organizado, uma boa condução, uma condução democrática, com as críticas que esses movimentos sociais vão realizar no transcurso da Copa, também podem influenciar positivamente no humor do eleitorado no segundo semestre. O futebol no Brasil tem uma importância muito grande. Não dá para desprezar o significado ou os significados do futebol para as diversas leituras que se vai fazer da sociedade brasileira. A gente apurou que o Ministério da Justiça deve procurar a Secretaria de Segurança dos 12 estados-sede para discutir métodos para as polícias locais lidarem com possíveis manifestações. O governo federal quer impedir que uma repressão violenta faça com que esses protestos, possíveis protestos, se espalhem pelo país. Você acha que é uma medida prudente? Pode dar bons resultados? Eu acho que ela é tardia, né? Ela é tardia. O que nós temos aí, Ricardo, é uma coisa incrível, nós temos uma repressão, nós temos uma polícia repressiva que ainda lida a partir de orientações e de conceitos formulados durante a ditadura militar. A transição democrática no Brasil não desconstruiu a orientação geral da polícia militar. A existência de uma polícia militar, por exemplo, e a maneira como ela se comporta. Era um dos temas de alguns manifestantes também. Muitos manifestantes questionando e exigindo a extinção das polícias militares. E a mesma maneira como a polícia militar, na verdade, olha para os movimentos sociais e criminaliza os movimentos sociais. Na verdade, a desconstrução que deve ser feita em relação à polícia, em relação à sociedade, é o rechaço, a criminalização dos movimentos sociais. Que é análoga, que é interessante estar falando de futebol, é análoga à criminalização que se faz das torcidas organizadas. Eu não estou querendo defender as torcidas organizadas nem a violência das torcidas organizadas. Mas não é criminalizando as torcidas organizadas que a gente vai decifrar o significado dessa violência e nem vai resolver. Eu costumo falar que, por exemplo, quando há um clássico, um Palmeiras e Corinthians, por exemplo, dentro do estádio a gente tem três grandes torcidas organizadas. A gente tem as torcidas do Corinthians, a gente tem as torcidas do Palmeiras e a gente tem a polícia militar. Que muitas vezes se comporta de uma maneira tão agressiva que contribui, na verdade, para estimular a violência. Então, o que nós precisaríamos, e não é agora, as vésperas da Copa do Mundo, houve muito tempo perdido e a agenda, a pauta, não deveria ter sido marcada pela existência de um mega evento. Essa pauta deveria ter sido incluída na agenda da transição democrática, da constituição, da construção no Brasil de uma polícia cidadã, de uma polícia que respeite as manifestações que são expressão livre de uma sociedade democrática. Então, para resumir, eu vejo, evidentemente, com bons olhos, que se olhe para as manifestações dos diversos movimentos sociais sem uma ação repressora. Mas eu vejo isso como uma medida muito tardia, que deveria ter sido iniciada há pelo menos 20 anos, para a gente desmontar esse entulho que ainda orienta a sociedade brasileira, que é o entulho da ditadura militar.